É verde e vida lá no bairro das indústrias, não vai ficar nenhuma mais, viu? Também foi interditada eticamente pelo Conselho Regional de Medicina. A unidade de saúde da família possui quatro equipes e em duas delas não há equipamento, não há insumo mínimo, além de mofo e infiltração. Olha aí, não vai sobrar um, viu, Júlio? Eita, vai lá! O Conselho Regional de Medicina necessitou interditar eticamente para o trabalho médico a unidade de saúde da família Verde Vida, foram duas equipes, por falta de condições dignas para o trabalho médico. Além das questões estruturais, como fios desencapados, falta de aparelho de climatização, rachaduras, alguns mofos, falta de torneiras em pias, nós também encontramos várias falhas no que diz respeito ao abastecimento de medicamentos e insumos, levando assim a dificuldade para o atendimento digno à população por falta de condições para o médico fazer também o seu atendimento com dignidade. Desta forma, não houve nenhuma outra solução que não fosse a interdição ética para o trabalho médico, lembrando que há 10 meses visitamos essa mesma unidade, fizemos relatório para o gestor e essas inconformidades não foram corrigidas. esperamos que a partir de agora isso tudo seja repensado, que exista um planejamento não só para essa unidade, como para as demais, para evitar que a população fique sem assistência. O Conselho Regional de Medicina atuará firmemente para que as pessoas sejam atendidas com dignidade. O Conselho Regional de Medicina faz o trabalho dela, né? A interdição éticamente e o que chama atenção aí é que eles já foram lá, né, Júlia? Há 10 meses atrás fizeram um relatório, entregaram lá o relatório e olha... Deixa eu falar pra você de coisa boa, vamos direto pro sorteio, bora!